E aí, Luísa? Liguei pra desejar um feliz ano novo. Com muito sucesso, paz, saúde, felicidade e com muito amor. Feliz ano novo pra você também. E você e Amanda? Como é que tá tudo aí na praia? Não, a gente não tá mais na praia. A gente voltou hoje. Mas já? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Indisposição? E a Amanda foi pra casa por quê? A obrigação dela era ficar aí cuidando de você. Sei que você fica todo dengoso quando você tá doente. Bom, já que você tá em casa, eu acho que eu vou passar aí pra te dar um beijo, então. Não, Luísa, não precisa. A gente se vê amanhã na agência. Tá bom. Amanhã a gente se vê, então. Fica bem, meu amor. Um beijo. Tchau. Pelo visto, a idiotinha já rodou. Oi, Alex, você não ia tomar banho? Já tomei. Eu liguei pro Edgar pra desejar feliz ano novo. É, e parece que ficou bem satisfeito. Tchau. 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 O negócio dela é a agência, o trabalho e o Edgar. Por que o Edgar? Eu não sei, Giancarlo, eu não consigo engolir essa amizade. Eles tiveram um caso durante muitos anos e eu sinto que ela continua presa, esse cara. Ela liga para o Edgar toda hora para saber da vida dele, das namoradas dele, onde ele foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Você já conversou com ela a respeito? Ela diz que é preocupação fraternal, maternal, sei lá. Talvez seja paranoia minha. Afinal de contas, se ela gostasse ainda dele, por que teria casado comigo, não é? Mas por outro lado... Por outro lado? O fato é que ela tem uma obsessão cega pelo Edgar. Chega a ser patológico, sabe? E ela nem se preocupa em esconder de mim. Ela fala com ele como se eu nem estivesse ali ou como se eu fosse um completo idiota. Desculpa, eu estar enchendo os teus ouvidos com meus problemas. Pode ser que seja piração da minha cabeça? Insegurança? Eu acho que não. Como assim? Alex, eu... Jamais me meteria no seu casamento se você não te visse angustiado com tudo isso. Mas é verdade. Luísa tem verdadeira obsessão pelo Edgar. Com base em que você está me dizendo isso? Foi ela que me avisou que o Paulinho era filho do Renato. Assim, foi ela também que me advertiu que a Marcela e o Edgar e eu fugi. Antes dela se casar com o meu filho. Então foi a Luísa que foi a delatora. Mas por que, Jean Carlos? É óbvio. Para separar o Edgar da Marcela. Ah, eu lamento te dizer, Alex, mas... A Luísa ainda está perdidamente apaixonada pela Edgar. Eu não acredito que a Luísa desceu tão baixo. Alex, é delação até café pequeno. Quando o Edgar estava com o Marcelo, ela fez coisas horrendas para separá-los. É claro que ela não vai lhe confessar, mas a Marcela pode te falar. Não, não. Não é necessário. Alex, se você estivesse em bons termos com a Luísa, eu jamais te contaria. Mas, infelizmente, suas suspeitas procedem. A Luísa está apaixonada por Edgar de uma maneira perversa. Mas por que diabos ela se casou comigo, então? Talvez para não ficar por baixo. Quando a Edgar se apaixonou por uma moça mais jovem, isso, para a Luísa, deve ter sido a morte. Eu acho que até a Luísa tentou ser feliz com você. Mas a obsessão pela Edgar é mais forte do que ela. Então, quando ela dizia que me amava, talvez fosse verdade naquele momento. Ah, Alex, não fica assim. Você merece uma mulher um pouco melhor. É, é que foi muito duro ouvir isso tudo. De qualquer forma, obrigado pela franquia. Ah, será? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite. O que deu no Alex? Acho que agora ele se deu conta da mulher com quem se casou. Ah, é mesmo? Melhor pra ele. Uhum.